Nós dizemos que há uma pandemia quando a mesma infecção, a mesma doença, está ocorrendo com surtos em vários países do mundo, em diferentes regiões, ao mesmo tempo. Isso é o que está passando agora com o Covid-19. É muito importante que os países das Américas, particularmente da América Latina, do Caribe, continuem implementando todas as recomendações técnicas de vigilância sobre os casos importados, mas já também de preparação para uma possível transmissão comunitária, com fortalecimento dos serviços de saúde. As pessoas têm que lembrar que as medidas de proteção continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão, muitas vezes ao dia, proteger a tosse e o espirro com um lenço descartável ou com o próprio braço, se não tiver um lenço descartável, e evitar um contato próximo com pessoas doentes que estejam com tosse, febre e outros sintomas respiratórios. Não é momento para pânico, nem para uma reação exagerada, que além de não proteger as pessoas, pode trazer problemas para o país, para a comunidade e para a família.